Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Vitor Fernandes foi em podcast e acabou falando sobre o piseiro ou pisadinha. Segundo o cantor, ele foi um dos primeiros onde acabou causando algumas discórdias entre as pessoas. Mas eu vou te mostrar o porquê que Vitor Fernandes falou isso. Também vou mostrar pra vocês que João Gomes entrou no meio da conversa e falou algumas coisas super verdades. Vem entender, mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se for o sininho de notificações. É claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Só pra te lembrar que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, eu gostaria de parabenizar a João Gomes, a Cícero do Acordeon e Vitor Fernandes por eles participarem lá do Podpaste. Achei super interessante, um episódio riquíssimo em conteúdos. Os caras falaram diversas coisas e dá pra perceber nitidamente nesse episódio que eles participaram que eles são os número um do Piseiro nesse exato momento. Enfim, como vocês sabem, como eu falei pra vocês anteriormente, os três participaram lá do Podpá. E Vitor Fernandes falou algumas coisas super interessantes sobre o surgimento do Piseiro ou Pisadinha, segundo o cantor. Ele foi um dos primeiros a utilizar esse nome, como eu falei pra vocês anteriormente. Acabou rolando assim uma certa discórdia entre as pessoas, onde teve algumas que me mandou mensagem lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisla. Eu vou deixar o link aqui na descrição pedindo pra mim falar sobre esse caso. E como vocês sabem, desde quando a Pisadinha começou novamente a fazer sucesso de 2018 pra cá, há uma dúvida na cabeça das pessoas sobre o surgimento do movimento. Onde algumas pessoas acham que quem criou foi Bregu e Vinho, outras pessoas falam que foi Nelson Nascimento que criou. Mas enfim, rapaziada, quem criou ou não, nós sabemos que o movimento tá aí estourado em todo o cenário nacional fazendo grande sucesso. E como vocês sabem, minha opinião sobre esse caso e como eu falo aqui constantemente, pra mim quem criou isso aí foi Nelson Nascimento ali no iniciozinho dos anos 2000. Com todo respeito a Bregu e Vinho, eu acho que Nelson Nascimento criou porque foi um dos caras que eu ouvi primeiramente cantar. Se o Bregu e Vinho começou primeiro, eu não ouvi. Mas enfim, recentemente também em Xande Avião, ele foi lá no Podipá e ele acabou falando também que pra ele quem criou foi Nelson Nascimento, onde essa tese se reforçou e vem se reforçando cada dia mais. E como eu falei, Vito Fernandes foi lá no Podipá e ele acabou falando que ele foi um dos primeiros cantores a usar o nome Piseiro. Onde as pessoas começaram a ter uma pulga atrás da orelha. Será que foi Vito Fernandes mesmo? Será que não foi? E eu vou te falar a verdade nesse vídeo. Sim, claro, Vito Fernandes foi um dos primeiros cantores a utilizar esse nome. Utilizar por quê? Vale a pena ressaltar que o nome Piseiro já existe desde 2003, 2004 com o Austin Brasileiro. Grande Avião, recentemente, ele foi no podcast e falou que o nome Piseiro foi criado lá no estado do Maranhão. Até eu não sabia disso. Ele falou que o Piseiro é nada mais nada menos do que o lugar onde se dança a pisadinha. E o Austin Brasileiro usava isso bastante. Já o nome Piseiro entrou na vida de Vito Fernandes quando ele foi gravar o videoclipe da música Bebe, Vem Me Procurar. Ele já utilizava o Piseiro na época, foi aí que a música estourou de vez e ele foi gravar com Wesley Safadão, que a música hoje em seu canal consta com mais de 13 milhões de visualizações. Foi aí que ele começou a falar o nome Piseiro, Wesley Safadão, pô, meu negócio, esse nome começa a utilizar, começa a utilizar. E aí o nome ganhou muita força. Claro, ele falou que ele foi um dos primeiros, um dos primeiros e não o primeiro. E na minha concepção, o primeiro a utilizar esse nome aí, Piseiro, foi o Austin Brasileiro. Agora um dos caras que reforçou e fez o nome ganhar força em nível nacional, sem sombra de dúvidas, foi Vitor Fernandes. Enfim, eu vou mostrar o que o cantor acabou falando lá no podcast e vocês também vão assistir o posicionamento de João Gomes sobre a pisadinha. Vejam. Cara, eu posso falar? Pode. Diga três vezes. Deixa eu falar. Eu fui e sou um dos primeiros artistas do Piseiro. E eu nunca vou esquecer, não sei se surgiu de outras pessoas, mas também eu conheci o Nelson Nascimento. Nelson Nascimento. O Breg Vinho se chamava Pisadinha, não era Piseiro. Eu acho que o Piseiro, na verdade, eu costumo dizer que é tipo um movimento. Isso, um movimento. Eu acho que é como um movimento. Eu penso que o Piseiro é o movimento Piseiro. O movimento Piseiro é o quê? É porque o forró era com banda, com bateria. Isso. O Piseiro vem com teclado. Teclado. Mas o ritmo, na verdade, é pisadinha. Isso. Eu penso assim, eu penso. Eu também penso igual assim. O Jande falou que Piseiro é lugar onde dança pisadinha. É. Eu penso isso. Eu também. Tipo assim, antes dessas trends de TikTok, no Facebook tinha um negócio que era tanananga, 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 tanananga. Só tá pisadinha. Aí tocava e alguém começava a dançar e não sei o quê. Então, tipo, o que tocava muito, o Piseiro tocava muito, na verdade, no interior, no interior mesmo do Nordeste. Então, tipo, quem gostava muito de Piseiro era a galera do Nordeste. E por que tocava muito no interior? Porque essas grandes bandas do forró não tocavam nos interiores. Quem tocava nos interiores eram os artistas da própria cidade. E tipo, como não podia botar uma banda com metaleira, com bateria, não sei o quê. Botava... Eu era só um cara aqui, tanan. Aqui, ó. Com o ritmo que tinha. Com o teclado. Então, tipo... Igual o Franca Guiá começou. Sabe o que eu senti com o Piseiro, cara? Essa geração de vocês, vocês renovaram muito e conseguiram chegar em lugares que... Eu sou do Norte. Então, forró lá. Você é de onde? Eu sou de Belém. Belém do Pará? Não, eu não sabe. A gente vai tocar lá, viu? Ah, porra. É, alô, Belém do Sabadão, dia 19. Alô, Belém do Sabadão, dia 19. Então, Belém, Belém do Pará, o Piseiro tá chegando. Tu gosta das músicas marcantes de brega? Lógico, ele também, caralho. Ah, o porra do sol. O Calypso mesmo, né? Porque o Calypso... Porra. Pronto, agora a gente tocou num assunto legal aqui. O Calypso não é uma banda, é um ritmo. Ritmo, né? Pra quem não sabe, é um segmento. É, um segmento. Sim. E depois só surgiu o Calypso. Eu amo de verdade. Você é estourado lá, todos vocês. Faz tempo... Não, agora eu vou falar uma parada. Não foi nos seus primeiros filmes? Caraca, você é do Belém, macho. Tô, caraca. Foi, tipo assim, quando... Acho que alguém postou uma... Acho que foi... Não sei se foi você mesmo. O quê? Postou que tava lá em Belém, não sei o quê. O médico é de Belém. E eu fiquei... Porra, velho. Então ele deve ter escutado os bregas. Mas vocês vão sempre lá, né? Eu escuto. Você conhece a Malu? Eu vou lá. Malu... O foda é que você de mim não sai. Estourado. Sim. Malu é top, mano. Pô, eu sou... Porque a gente gravou o Raul Gil com ela, não, né? Não. Ali é a Bris Star, né? É, a Bris Star. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, o Vitor Fernandes falando que ele foi um dos primeiros a usar o nome Piseiro. E que sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele quando gravou a música Bebe, veio me procurar. Na época, os barões já estavam estourados com o nome Piseiro. Porque se os barões soubessem que o Piseiro iria ter esse nome que tem hoje, eles não iriam colocar o nome Os Barões da Piseiro. E sim, Os Barões do Piseiro. Então, o Vitor Fernandes, sem sombra de dúvidas, foi um dos caras que ajudou bastante o nome Piseiro ser o que ele é hoje. Só para reforçar, porque tem pessoas que assistem o vídeo e já querem colocar discórdia aí nos comentários. Ele falou que ele foi um dos primeiros e não o primeiro a utilizar o nome. E sobre as falas de João Gomes, cara, que posicionamento top. Ele foi muito feliz com o comentário dele. Falando que, na concepção dele, a pisadinha começou a ter força naquela... Um meme, cara, que viralizou demais nas plataformas digitais. Se eu não me engano, foi entre os anos de 2017 para 2018. E isso aí bombou. O cara ainda falava o nome da banda de Arrochadeira, a trio da Ruana. E aí a pisadinha hoje, sem sombra de dúvidas, como eu falo, já é um dos grandes nomes. E João Gomes acabou citando outro ponto muito positivo, velho. Que ele acabou falando o quê? Como as bandas que usavam metaleiras, bandas completas em si só tocavam nas grandes cidades. E no interior as pessoas usavam bandas só com teclado e cantando. Então, desde muito tempo que isso veio, velho. Como, por exemplo, Nelson Nascimento, Cintura de Mola. Poxa, o Orson Brasileiro utilizou bastante. Aí vem Pepe Moreno. Já teve muitos cantores que fez sucesso dentro da pisadinha do Piseiro. Claro, hoje tem nova roupagem, totalmente diferente. Bill do Piseiro veio lá pra cá. Trouxe o funk no remix, que ficou muito interessante. E tá aí, rapaziada, uma das grandes coisas. Que, recentemente, eu trouxe um corte aqui da entrevista que eu fiz com o Bill do Piseiro. E ele falou que, na opinião dele, quem criou a pisadinha foi Bregu e Vinho. Então, assim, é uma situação muito complicada. Mas deixe aqui nos comentários pra vocês quem criou mesmo a pisadinha. Foi Nelson Nascimento, foi Bregu e Vinho. E na sua concepção, Vitor Fernandes, ele falou certo ao falar que ele foi um dos primeiros cantores a utilizar o nome Piseiro. Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.